Cadê Zaza, cadê Zaza, saiu dizendo vou ali já volto já, mas não voltou, por quê, por que será? Cadê Zaza, 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 cadê Zaza, cadê Zaza, saiu dizendo vou ali já volto já, mas não voltou, por quê, por que será? Cadê Zaza, 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 sem ela vou vender o Bangalô, e tem tudo mais não tem o seu amor, Sem ela pra que serve geladeira, pra que ventilador, pergunte ninguém diz onde ela está Cadê Zaza, 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 cadê Zaza, cadê Zaza, saiu dizendo vou ali já volto já, mas não voltou, por quê, por que será? Cadê Zaza, Zaza, cadê 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 Zaza, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal